Venha comigo, tô sentindo que vai sair faísca, vai queimar o chão, porque daqui a pouco tem jogaço na tela da EA Sports. Pra você que é louco por futebol como eu sou, gosta de vibrar como eu gosto, de se emocionar, vamos juntos. O palco tá pronto, os craques estão preparados, daqui a pouquinho, ao vivo. Quem leva a melhor? Já já eu conto. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Aqui é o Guga Vilani, vou narrar tudo pra você. Como sempre, ao meu lado, o craque comentarista e amigo, Caio Ribeiro. E tudo indica que hoje vamos ter uma grande partida, que assim seja. Atenção pra fazer! Era só fazer pra abrir o placar, Caio. Comecinho de jogo, que chance! Uma chance que pode custar caro lá na frente. Corta o passe, retoma a posse, segue no ataque. Para no goleiro, defesa fácil. Confira uma escalação do Tricolor, o São Paulo tá pronto pro jogo. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Olha o colorado na tela. O Inter tá pronto pro jogo. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Vilani, na prática, vai ter uns 3 lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio-campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Avança bem, ganha campo. Escapou, passou da marcação. Não, é gol! Gol! Sai o zero do placar, Caio! Gol de quem já tava martelando há algum tempo, amigo! Tava sim, Vilani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. O que é o futebol? Um detalhezinho. Um pouquinho mais pra cima ela teria explodido no travessão, Caio. Que golaço, Vilani. E ele mostrou que tá com a pontaria em dia. Bem, escapa da marcação. Tira a balinha do jeito que dá. Caio, o São Paulo foi o primeiro clube brasileiro a conquistar a Libertadores 3 vezes. Não só a Libertadores, mas o Mundial de Clubes também. Quando venceu a Libertadores nos anos de 92, 93 e 2005, o clube também venceu o Mundial todas as vezes. Contra Barcelona, Milan e Liverpool. Chegou pro gol! Gol! Correram atrás e deixam tudo igual no placar. O gol começou aí, ó. Nessa falha da defesa que não afastou direito. Deram a bola de presente e levaram o gol. O time, com certeza, vai tomar aquele puxão de orelha no vestiário. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. 1 a 1 no placar. 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 Chega, sola a bola. Domina, levanta a cabeça, toca de lado, espera o momento certo, a brecha na defesa adversária. Pegou, olha o rebote. Não deu em nada a jogada. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Acabou! Final do primeiro. Arbitragem apita. Autoriza. 45 minutos finais por aqui. A galera perde. Tem que bater. A chance. Olha quem está em destaque, Caioba. Gostei dessa figura aí na primeira etapa, amigo. Chamou o jogo, fez o gol de empate. Está fazendo uma boa partida. E pode fazer a diferença no segundo tempo. cruzamento no meio da muvuca. Arquemarrou. Ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Defende o goleiro. Fica com ela. Retoma a marcação. Bem na bola. Nos últimos 15 minutos, o Internacional teve bem mais a posse de bola. Se caprichar um pouquinho mais naquele último passe, tentou. Para fazer e desempatar. Gol! De quem sabe, de quem tem frieza. Ele passa à frente no placar com esse gol. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E no mano a mano, não ia desperdiçar essa chance, né? Bateu firme, com força. E depois foi só correr para o abraço. De olho no placar. 2 a 1. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Porta o passe bem no lance. É agora. Bateu. Olha só a defesa dele. A bola sai na linha de fundo. O árbitro confirma escanteio. Dá até para ampliar. A defesa se fecha. E roubada de bola. Está no ataque. O ataque. O corte é bem feito. A batida direta. Defesaça. Afasta o perigo. O goleiro fez a diferença aqui, Vilani. Uma defesaça para impedir que o adversário selasse a vitória. Seria muito difícil reverter uma desvantagem de dois gols. Dificílima bola, Caioba. Estou contigo. Salvou. E olha, tem que recuperar a posse. Corta o passe. Retoma a posse. Segue no ataque. O quarto árbitro indica mais dois minutos. Apita o árbitro. Fim de jogo. Dia de vitória em casa para a festa da galera. Nunca é o ideal sofrer até o fim, Bulga. Seria melhor ter matado o jogo antes. Mas vitória é vitória. Resultado apertado. Mas super importante do mesmo jeito. Olho no destaque da partida. Caioba, gostei. Impossível não elogiar o que ele fez hoje, Vilani. O cara meteu o gol da vitória. Está cheio de moral.